Pessoal, estamos chegando em Cáceres. Cáceres, Mato Grosso. É uma cidade já bem próxima da divisa aí com a Bolívia, né? Já vamos conhecendo mais esse município de Mato Grosso. Aqui passa o Rio Paraguai. Rio Paraguai, é pra lá que nós vamos. Queremos estacionar lá na beirinha dele, né? Na beirinha do Rio Paraguai, o Agorinha nós estamos lá. Enquanto isso, vamos mostrando um pouco da cidade. Pra vocês terem uma noção de como é Cáceres. É. Nós estamos indo pra Rondônia e vamos passando pelos municípios do Mato Grosso. Mato Grosso, aqui um pouquinho nós estamos em Rondônia. E aí Mato Grosso, aqui um pouquinho mais Hoje é uma quarta-feira Quarta? Quarta-feira Quarta-feira, dia 24 de novembro Nós estamos passando por Fáciles É de 2021 Vamos assistir esse vídeo daqui 10 anos Vamos lembrar desse momento Exatamente Rio Paraguaio, Ancoradouros, Centro Histórico Está tudo para esse lado aqui Olha o milho verde Olha só Olha que abacaxi Milho verde cozido Milho verde, abacaxi Nós estamos no interiorzão do nosso Brasil Olha gente, o Brasil é lindo O Brasil tem a diversidade São cidades diferentes Cada uma tem sua beleza Cada uma tem sua história Cada estado, cada cantinho desse Brasil Sua cultura, sua culinária E é muito bom conhecer O povo brasileiro O povo de cada estado Você vê Olha, a gente está Muito feliz de estar conhecendo o Brasil Dessa forma Um pouquinho só do Brasil Porque o Brasil é imenso Você fica 20 anos viajando aqui E não conhece tudo É, o Brasil é Muita coisa Essa avenida que nós estamos aqui É a avenida Talia Mares E aqui vai calor, gente Você encosta no vidro E olha que não tem sol Encosta no vidro do carro Já sente o calor Não tem um heleno E aí 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 Cáceres tem noventa e poucos mil A Dantes Ela é grande, não é pequenininha não O município faz fronteira com a Bolívia E é a principal cidade matogrossense Abrangida pelo Pantanal Ela tem o apelido de princesinha do Paraguai Cidade Portal do Pantanal 243 anos Dia 6 de outubro, aniversário de Cáceres Já estamos chegando aqui no rio As cidades antigas Tem umas ruas estreitas As ruazinhas são estreitinhas Primeiro barquinho Achar um lugar aqui que caiba a nossa casinha Posso estacionar? Olha a iguana aqui Bem na beirinha aqui do rio Foi embora Nós chegamos aqui Mas nós vamos parar ali do outro lado Que tem uma praça Acho que vai ser melhor pra estacionar Estreita as ruas, gente Bem estreitinhas Tem que passar com muito cuidado Tem que passar com muito cuidado E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O olho do Roberto já brilhou. Viu uma mangueira ali. O rapaz está molhando ali a grama. Estacionamos aqui, pessoal, até achar um lugar que dá para colocar um carro perto do outro. O Guimarães estacionou aqui desse lado. Em frente à Catedral, Catedral São Luís, aqui em Cáceres. Vem aqui nesta praça, ó. Esperar o trânsito dar uma tranquilizada. E surgindo as vagas para a gente estacionar pertinho. Um do outro, né? Bem bonito o lugar. Bem bonita aqui a praça. E olha essa catedral que linda. Bem antiga, ó. Construção bem, bem diferente. Catedral São Luís. Catedral São Luís. E olha a água, Roberto. Tarado da água já foi. Vai ver se tem água. Quando ele viu essa mangueira aqui, ele falou, é aqui. Tem que achar uma vaga aqui. E o Guimarães olhando para cima procurando tomada nos postes. Oi gente, estamos aqui em Cáceres, bem à beira do rio Paraguai Você vê que ele ainda está, ele não está completamente cheio Isso aqui que vocês estão vendo, isso aqui é simplesmente um braço Porque forma uma ilha aqui, a principal do rio passa por lá Mas isso aqui, a água vem até aqui perto, por causa da seca Começou a encher agora, né? As chuvas aqui em Mato Grosso estão começando agora, né? Então ele não está cheio ainda, totalmente ainda Por isso que ele está com a água bem baixa E para ir até o rio Paraguai, tem que fazer um passeio de barco Que o barqueiro leva a gente até lá Olha quem nós encontramos aqui O Austin, ele é de uma cidade interior de Mato Grosso, chamado Tesouro Fala um pouquinho de Tesouro para nós Olá gente, bom dia ou boa tarde Tesouro é uma cidade do interior aqui do estado de Mato Grosso É uma cidade muito pequena Que tem o festival de praia Tesouro, qual é o rio que passa lá? É o rio Garça Rio Garça que vai até o rio, até o rio Anagar E o turismo em Tesouro, eu convido vocês a passearem em Tesouro O turismo em Tesouro está sendo incentivado agora Por muitas cachoeiras, muitos rios Tem um distrito em Tesouro Chama-se Batuvi Cidade muito pequenininha, muito acolchegante Muito gostosa Isso aí, é muito bom encontrar a gente aqui da nossa terra Foi um prazer te conhecer Tá bom? Tchau, tchau Chique demais Olha o tamanho Tem vários assim, até lá em cima Tem vários estacionados aqui Ancorados aqui, né? Barco-hotel, gente Olha o tamanho Imenso Quantos serão a diária aí, né Nil? Não faço nem ideia E cada um mais bonito que o outro Essa praça aqui, pessoal É a Praça Barão do Rio Branco Fica bem aqui no centro da cidade Frente a Catedral São Luís Pessoal, mostrar pra vocês Onde nós dormimos aqui em Cáceres Nessa praça Eu não vi o nome dela Ali tem um colégio E nós vamos ali colocar uma água na nossa casa Pra seguir viagem Aqui tá o Guimarães e a Nil Tchau, vizinha Essa praça é a Praça Duque de Caxias Foi aqui que nós dormimos Aqui tem tomada Pra quem precisa de energia E tem água também Tem uma torneira ali, ó Bom dia Bom dia Põe uma aguinha na caixa, né? Aqui na praça Alegria, né? Acho que a água é boa, forte Que beleza A torneira vem aqui, ó Estamos deixando aqui a cidade Vamos saindo da cidade Eu vou mostrar mais um pouco pra vocês É uma cidade que tem Tudo que você precisa Tem aqui, né amor? É Uma cidade pequena Mas bem estruturada Muito bem estruturada E assim Me surpreendeu Com a beleza de Cáceres, viu? Me surpreendeu Pra melhor Cidade bem movimentada Bem aqui Onde acontece a feira Aqui na cidade E vamos que vamos Estamos deixando aqui Cáceres Vamos passar agora A ponte sobre o rio Paraguai A ponte sobre o rio Paraguai Música 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 A ponte sobre o lio Paraguai A ponte sobre o rio Paraguai Música Legenda Adriana Zanotto